E Léo, como é que foi a sua trajetória ali do pegada de gueto até chegar no Parangolé? Aí vem pegada de gueto, aperte play, que eu falei que ficou no pause, que não deu certo. Aí no aperte play foi o seguinte, interessante porque no aperte play tinha um amigo, que até hoje eu considero meu padrinho, um cara que eu amo pra caramba, Jean. E Jean Nanico, ele é apresentador até hoje de um programa local que se chama Se Liga no Pida, que é da TV SBT, local de Salvador. Entendi. E ele era apresentador, volta a dizer, ele ainda é. E então, ele tava me ajudando muito com o aperte play, com aquela força de vontade, de querer que as coisas acontecessem, mas ele não tinha o dinheiro. Então ele ia pras produtoras de eventos de Salvador, tipo assim, tô com produto aqui, velho. Moleque é bom. Caramba, ele correu atrás por você, irmão. Exato. Tem um CD aqui do aperte play, escuta aí e tal. E aí levou pra Salvador Produções, que é a minha empresa hoje. Juntamente com o meu sócio, Marcelo Brito, que é o nosso escritório, melhor dizendo. Levou esse CD, tipo, Marcelo, dê uma força aí, bote em seus eventos. Moleque é talentoso, e eu nem sonhava em conhecer Salvador Produções, né, Marcelo Brito. Conheci a banda que essa produtora empresariava, que era o Parangolé. Tá ligado? Então foi nessa aí que você... Do nada, no estúdio, gravando com o aperte play, ensaiando, melhor dizendo. Aí vem Jean, esse apresentador amigo. Você tá onde? De como assim eu tô onde? Eu já tava puto. Que as coisas não estavam acontecendo, tá ligado? Eu tempo passando e eu digo, cara... Tô onde eu quiser estar, irmão. Tô fugindo, caralho. Ele tava ajudando a gente com a banda, pô. E não sabia onde a banda tava, a banda do estúdio ensaiando, pô. Aí você ficou bravo. Tá onde? Cara, eu tô trabalhando, filho da puta. Me diz, você tá de sacanagem, tá perguntando onde eu tô, Jean? Ele, calma, peraí, tá no estúdio, né? Eu digo, pô, eu tô no estúdio, pô, eu tô ensaiando. Ele deve tá rindo pra caralho por isso aí. Ele... Não, por favor, é o seguinte. Olha, eu não conhecia Salvador em nada. Exceto minha comunidade e bairros vizinhos, assim. Aí ele... Pega o carro aí e vem pra cá. Ele tinha deixado um Corsa Windy, tá ligado? Nossa! Verde ou cinza? Um azulão. Tá vendo esse azul aqui, senhoras e senhores? Era mais forte, parecendo que era pintado de pincel. A porra do carro. E parecia o carro do Tristan, quebrava a macareta. Toda hora tinha que dar... Dá, dá, dá. E você já dirigia? A galera já tá fazendo... Dirigia. Dirigia assim, de gaiato, né? Tá. Tinha uma noção, mas duro todo. Aí, pega o carro, vem pra cá, não sei o quê. Digo, Jean, como? Já estou com a gasolina de volta pra casa. Eu não conhecia, não existia a Ace. Como é que você ia chegar? Como é que eu vou chegar? Não sei onde é, mano. E aí, no estúdio, óbvio, tinha um produtor. Ele, não sei onde é, vamos lá. E a gente não fazia a mínima ideia do que se tratava. Eu digo, Jean, eu vou fazer o quê aí, cara? Pô, Jean, não. Já estou saturado, mano. Não, as coisas não estão... E ele ficava falando o quê? Vem, que é pra um porra. Vem, pode mudar a sua vida, ele falou assim. Caralho. Vem, que pode mudar a sua vida, eu digo. Caralho. E agora ele tá em casa assim, ó. Ih, não mudou? E ele ia dar assim, ó. Ih, porra. Aí eu olhei, eu olhei, eu tava no telefone, eu olhei pro produtor assim. Aí ele, qual foi? Eu digo, tá bom, tá bom, vou dar um jeito aqui. Véi, vamos ali, onde é que fica tal lugar assim, 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 assim. Aí me levou no lugar nobre de Salvador. Bairro da Pituba. E aí fez assim, tal lugar, restaurante XX. Cheguei, restaurante bem... Bem... Top, é, sofisticado. Principalmente pra mim, que... Era só o frango assado de casa, né? E como é que você tava vestido? De short. Chinelo? Chinelo havaiana, hein. Chama. No meio do pé, pé desse tamanho. Pra achar o número era difícil, a dificuldade da porra. Aí cheguei, eu digo, véi, vou fazer o quê desse jeito aí dentro? Não, Jean, não tô aqui na porta. Entra aí, aí entrei, mano. Aquele ambiente só de gente... Olha que viagem da zorra, véi. Aí entrei a uma mesa assim, gigante, com vários empresários, incluindo os empresários do Parangolé. Só que eu não conhecia. Aí entrei todo... E nesse dia eu entrei todo cabisbaixo, véi. Porque eu tinha falado que entrei absoluto no palco. Nesse dia eu entrei todo. Aí sentei, sente aí, sente aí. Olha, esse daqui é Fulano, Ciclano, Beltrano, empresários do Parangolé. O Parangolé como que já tava? Explodido. Só que regional, né? Então você conhecia. Pra caralho, pagodeirão. Quem que tava no Parangolé? Quem cantava era o... No tempo, antes de mim era Bambam. Bambam é o nome do cantor. Que não é o Bambam do ex-Big Brother. Do ex-Big Brother. É outro Bambam. É de Salvador mesmo, outro Bambam. E aí... Tavam tendo alguns problemas com ele, óbvio, porque eu não sabia quais. E aí me fizeram essa reunião, Fulano, Ciclano, Beltrano, empresário do Parangolé. Eu digo, pô, massa, tudo bem. Tudo bem, boa noite. Os caras conversando entre eles lá, véi. Eu na mesa, mas sendo... Um peixe fora d'água, assim, acanhado, sem entender. Aí os caras, ó... Léo, tudo bem? É o seguinte... Como o Nanico já apresentou aí, somos o empresário do Parangolé e a gente quer você na banda, tá afim? Assim? Assim, mano. Quer que você cante na banda, tá afim? Aí sabe aquele... O anjinho e o diabinho, né? Isso aí é golpe. Tá ligado? Você fica assim... Um lado dizendo, vai, pô, responde que tá afim, que quer logo. E o outro, peraí, rapaz, pra você saber que, porra, é isso aí. Vai ser emoção, sem emoção. É, sem emoção, segura aí. Aí foi nota mágica que eu fiz. E eu respondi, cara, assim, ao menos pensar direito, assim, eu fiz... Quero, pô, bora. Bora, tá afim mesmo? Tô. Irmão, cheguei em casa com a ficha, começou a cair, véi. Mano, o Parangolé era muito... Mas muito estourado na Bahia. Os caras estouraram o CD inteiro. Nossa, todas as músicas. E todos os carros de som, assim, todas as favelas e todos os interiores da Bahia, todos os interiores. Então, ali naquele momento, pelo menos nas comunidades em Salvador, só tocava Parangolé. Você tem noção, os caras estouraram dois hinos, o hino do Bahia e do Vitória, no pagode. Ah, mano. Caralho. São Leão no pagode, tá ligado? Foda. No pagodão. Imagina, num CD, todo mundo... Tudo quanto é comunidade, favela, paredão, tocando Parangolé. Parangolé, esquina, interior da Bahia, Parangolé. Não te deu uma insegurança, tipo assim? Mais. É muito pra mim. É muito pra mim. Eu vou checar numa responsa do caralho. Que não era um projeto novo, né, véi? É, você ia chegar... Era algo que já tava acontecendo. E tirou o cantor num auge da parada. Mano, isso é loucura. Ah, e você não ficou com medo, tipo assim? Puta, vai aparecer, eu vou tomar a pedrada, porque os caras querem outro cara. Fiquei. Mas nunca diz assim, rapaz, vou sair, não. Nunca passou pela minha cabeça. Como que foi a recepção da galera? A banda é frustrada, né, mano? Porque tava ganhando dinheiro, tava rodando e automaticamente eles entendiam que... Cantor novo, não vai ter a mesma renda. Até criar uma nova história, o público entender quem era, Léo Silva. Léo Silva ainda. E foi engraçado, véi. Entrei no Parangolé, cheguei em casa. Era o tempo de mensagem e texto, tá ligado? Não existia o WhatsApp. Era ligação e mensagem. Três segundos. Oi, tá aí? Pum, pum, tá ligado? É verdade. Pra não cobrar, pra não cobrar. É verdade. E aí, mensagem e texto. Marcelo, meu sócio empresário até hoje, há mais de 15 anos. Cara, você não vai se arrepender, véi. Não, eu vou botar pra fuder na banda, véi. Vou fazer... Você é maluco? A gente vai... Vai virar o Brasil. Era desse jeito que eu escrevia, mano. Obrigado pela oportunidade. E era o tempo todo, a madrugada toda. Hoje a gente fala, ele, véi, eu queria te tirar da banda antes de você entrar, mano. Só de tanta mensagem que você tinha me mandado, enchendo meu saco. Ah, é? Você ficou chatão? Chato que eu falo assim. Ansioso, né? Falando, ansioso. Aí, engraçado. Chegou pra anunciar quem era o novo cantor da banda. Aí tem um programa lá. Tinha, né? Que era Se Liga Bocão. Tinha, hoje eu acho que é só um site, se eu não me engano. Não é mais na TV. Mas o nome do programa era isso. Se Liga Bocão. Era tipo um CQC da Bahia, tá ligado? Tá. Programa de zoeira. De zoeira mesmo, assim. Bem polêmico, bem escrachado. Fala o que dá na telha. Zé Eduardo, tamo junto. Aí, era o programa que fazia o buchicho da cidade, tá ligado? Era audiência no horário de almoço. Daqui a pouquinho, banda famosa que cantou, saiu. Nossa. Aquela polêmica, tá ligado? O dia todo, só não é a mesma notícia. Não. E o povo vem, quem é? Quem é? Quem é o novo cantor? Aí falava, passava dez intervalos no décimo primeiro. Banda Parangolé, cantor sai. E eu vou falar daqui a pouquinho quem é o novo cantor. Passava mais dez, quinze. Segurando a audiência, mano. Cabeça aí nisso. A porta lá de casa tem um barzinho de Lito. Hoje não mais. Bar de Lito, aquele amigo da esquina vizinho abriu um barzinho. E era o bar durante horário de almoço, assim. Que era um programa semanal. Então não funcionava. Era mais da tarde pra noite, tá ligado? Horário de almoço a gente ficava com a porta meia e palmo. E assistindo filme, assistindo Se Liga Bocão, assistindo resenhando. Coisa de amigo. Sinuquinha, baralho, dominó. E aí, porra, bota aí no Se Liga Bocão, velho. Eu cheguei lá. O cantor da banda Parangolé saiu, velho. Os caras, porra, foi mesmo, velho. Aí nasceu o pagodeiro, sabe? Ligou a TV, mano. E aquela polêmica que eu acabei de falar. Cara, como é que pode, velho? É posturado, velho. Os amigos dele falando. Acho que esse novo aí vai dar conta, não. E eu assistindo. É, chegando o negócio pronto. Se nada a ver esse novo aí, mano. E eu atrás, os caras assim, assistindo. Quem deve ser, velho? Só que ao mesmo tempo eu não fiquei fazendo suspensão. Eu fiquei com medo mesmo, tá ligado? Da reação assim, meio que receioso. Assim, tipo, caramba, o que os caras vão achar? Eu vou falar que sou eu, não. Vou desesperar os caras ver aí. Deixa eles verem. Aí começa a vai, começa a vai. Os caras o tempo todo. Porra, fala logo, velho. Quem vem aqui? O novo cantor do Parangolé. Aí mostra. Pronto, vocês agora o novo cantor do Parangolé. Mostrou a minha foto. Na tela, da verdade, e era muito forte na Bahia esse programa. Muito, muito. Em Salvador, em Taino, é um pico de audiência assim. Aí os caras, é você, filha da puta. Léo Silva, foi assim? Léo Silva. Aí os caras, ô, velho. Acho que vocês também devem ter muito isso. Você vai se foder, velho. Isso que o meu senhor palavrão estava. É lógico, entre os amigos, porra, é isso. Eu gosto muito do baiano, que é o VU. Se liga, VU, velho. Nossa, isso aqui eu amo. Quando eu falo VU, é tipo, se liga e VU, velho. A cabeça aí falava assim, ô, velho. Você vai ter coragem mesmo, velho. Eu digo, já aceitei, porra. Já tá certo. Já tem um show esse final de semana. E saí duas. E saí quarta e quinta, toquei sábado e domingo. Só que era por osmose, velho. Não tinha como eu não saber as músicas dos caras, velho. Ah. Tá ligado? O CD só dava a eles. Já tava tudo decorado. Memorado, memorizado. Aí os caras... E começou essas perguntas, velho. Alguns diziam, você vai se puder, velho. Você não vai dar conta no pivete? Porque, tipo assim, a minha pegada sempre foi muito de sensualidade, tá ligado? De brincar com mulheres. Até pelo meu biotipo, sei lá. Dançar. Eu queria ser Xande, pô. Então não... Não tinha pra onde correr. Não tinha pra onde correr. E o Parangolé era uma banda muito de conceito. De... Como é que eu posso dizer? É... Pelo comunitário, sabe? Tipo, é, favela. Entendi. Essas músicas mais... É... Como é que eu posso dizer? A palavra fugiu agora. Tá, mas eu entendi o que você quis dizer. É, eu entendi também. Vou achar a palavra, a gente volta a isso. Com músicas desse tipo. Mais de conceito, mais de motivacional. Que você também pode, tal. Mas aquele rap consciente. Exato, exato. Se fosse uma coisa mais consciente, né? E eu, moleque quebradeira. Que a gente chama lá o Mexicu, tá ligado? O Mexicu. Que rebola e tal. Vem, tem nada a ver, velho. Sei lá, você é maluco. Faz isso não, velho. Dá tempo de sair. Eu digo, mano, a oportunidade da minha vida, velho. Entrei, músicos saíram. Pediram pra sair. Dizendo que não acreditava. Diversos. Quase a metade da banda. Sério? Foi saindo aos poucos, assim. Caralho, é só. A cabeça deve ter ficado, tipo, mano. Nossa. Cara, e por Deus. Igão, mítico, eu falo pra vocês aqui, ó. Meus dois primeiros show, interior do Sergipe. O Baúba e Lagarto, me lembro como hoje. Eu fiz bem demais, mano. Vontade, né, irmão? Fiz bem, fiz bem mesmo, assim. Claro que era o cantor que viveu anos naquela banda. Então tinha outra vibe com os caras. Mas eu fiz bem pra dois dias de ensaio, tá ligado? Subi ali, velho. Eu substituí o cara que tinha uma história com vocês. Então eu não vou ser o cara que vocês querem, tá ligado? É uma nova fase. Exatamente. Não tenho culpa também, irmão. E aí o mérito vem. Alguns que persistiram e estão comigo até hoje. Ah, sei. Até hoje. Tem dois lá que estão comigo até hoje. Aí esses dois... Eu sempre acreditei. E Léo Silva, porra. Léo Silva, porra. Tá ligado? É, tem esses dois. E o Marcelo Brito, que é meu sócio empresário hoje, até hoje, melhor dizendo. Tem o mérito da zorra de ter... Ele tinha todos os adjetivos pra dizer assim, é, moleque, não dá não, mano. Tá foda. E ele tava, não, velho. E ele fala, né, ele falou em um podcast de Salvador que o que fez ele ter mais apreço por mim, Apego, assim, era o meu caráter e minha base familiar. Porque ele sabia que eu tinha talento, mas precisava de aceitação. Mas eu vou, porra, moleque é foda, é do bem pra caralho, é honesto, é correto. Responsável. Responsável, tá ligado? Se preocupa com os deles e tal. Eu sou assim, graças a Deus. Então ele me viu de uma forma diferente. E não simplesmente como um produto pra dar renda a ele, tá ligado? Transcrição e Legendas por Quintena Coelho